Estamos aqui nos entupindo com o entro de jateamento Feito de serviço aqui no estacionamento No jateamento O que que é você? Ah, ele quer furar o senhor na calle? Hã? Está furando a calle? Está indo aí, velho? Está no entorno 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 Virado Já achou você? Ó Manda mais um pouco Não, mas parou Parou, não, vai mais Foi na calle aí ou não? Passou? Passou Entrou? Você vai ver se entrou Segura aqui Acunda essa porra Está indo aí você? Está indo o negócio aí ou não? Está entrando Parou de entrar aí? Agora está indo Essa água está indo porque está bom Agora vamos meter para lá o trem Vamos meter a bagaça aí Estamos aqui desentupindo Com hidrojateamento A rede do estacionamento Chamada Natal Aqui no centro de Curitiba A rede da desentupidora de Canadores Está prestando esse serviço Nesse exato momento Positivo Aqui nós estamos Nosso equipamento Abre a Abre a Abre a Obrigado.